E já concordo com o bem mas que eu acho que a bål da teóia Que a gente vai cuidar da teóia Quando eu truquei e dando para o bem A gente vai cuidar da teóia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL